O secretário Matheus veio fazer esse convite para mim. Fiquei muito honrado e agradecido por nós estarmos em uma casa nova, toda remodelada, com móveis de primeira linha, e fazer esse atendimento ao micropredor individual, o MEI, de forma mais ampla e direcionada. Nós do CAI estamos à disposição, saímos de lá, falando para a sociedade, saímos da Galeria Iroaro, viemos para um prédio próprio e estamos à disposição para todas as demandas do MEI. Agradecer ao Matheus por esse convite e estamos aqui à disposição. Durante a semana, das 8h às 11h, das 1h às 5h da tarde, de segunda a sexta-feira. A gente fica muito grato à parceria com a Prefeitura de ter feito essa reforma no prédio, ficou excelente. O prédio a gente com certeza vai conseguir atender melhor os produtores, que até então a gente realizava as visitas, e aí a gente geralmente pegava a documentação quando a gente ia realizar a visita, levava para Alto Araguaia, que é onde a gente está lotado, e aí na próxima visita a gente recolhia a assinatura, então tinha um tempo que a gente gastava para conseguir concluir os processos, junto ao banco principalmente. E aí agora não, a gente já pode marcar o atendimento aqui, a gente vai estar semanalmente atendendo aqui no escritório. Quando tiver demanda de escritório, a gente vai atender no escritório, senão a gente vai a campo. E a gente tem os outros dias que os colegas da Secretaria de Meio Ambiente vão estar aí para atender, para receber alguma documentação, vai com certeza melhorar muito o atendimento. Por enquanto vai ser uma vez na semana, até vir alguém para ficar lotado aqui em Alto Garças mesmo. Mas vai facilitar muito o nosso atendimento aqui, a gente fica muito grato pela reinauguração do prédio.